O Lianfarias ganhou para o Marquinhos, vem de novo o time do Cruzeiro com a Rascaeta, Alisson dominou, levou a legal, encara a marcação do Diego Lorenzi, Alisson bateu para o gol, golaço! Gol do Cruzeiro! Alisson 11 é a camisa dele, para a delírio da torcida aqui no Independência, que lindo domínio, lindo corte e a batida para o gol foi espetacular, o passe do Arrascaeta, o domínio já botando na frente, o corte no Diego Lorenzi, a batida seca no pé da trave, nada pode fazer o João Ricardo, golaço do Alisson, abre o placar, a Raposa aqui no Independência, 1 a 0 Cruzeiro! Leandro Damião, faz o passe ali de cabeça, achou bem o Arrascaeta, se livrou da marcação, vem o Uruguai, faz o passe para o Damião! Gol! Gol do Cruzeiro! Leandro Damião, 9 a camisa dele, esse é o Damião do Cruzeiro, para fazer pular de novo a torcida azul, aqui no Independência, pode dar 2 terços do gol para a Rascaeta, que passe, que passe para o Damião, só cumprimentar, atirar do goleiro, a Rascaeta é do Cruzeiro, o Damião, esse Damião é do Cruzeiro também, o Cruzeiro amplia 2 a 0! É questão de tempo, oportunidade, o Cruzeiro tem muito bom elenco, tem um treinador espetacular, o Arrascaeta vai conseguir superar, porque ele tem que ir, nada menos que o Everton Ribeiro, que jogou demais nas duas últimas temporadas, e vai conseguir, o Leandro Damião está mostrando que pode, o Marcelo Moreno fazia às vezes o Marcelo Moreno. Obrigado! Obrigado!